Deixa ele experimentar a nossa surra de bunda Bate com a bunda, bate com a bunda Essa é a sequineira, dando um maço, ra de bunda Bate com a bunda, bate com a bunda Bate com a bunda, bate com a bunda Bate, bate, bate com a bunda Essa é a sequineira, dando um maço, ra de bunda Quem quer tomar sua, ra de bunda, levante a mãozinha aí Tô no mar, churra de bunda Tô no mar, churra de bunda Dance, dance, dance Dance, dance Tá achando muito bom Tendo bunda rebolando E descendo até o chão Tá achando muito fácil Nessa dança eu esclacho A mulherada aprende Pra dar surra de bunda Nesses jovens X safado Tá achando muito bom Tendo bunda rebolando E descendo até o chão Tá achando muito fácil Nessa dança eu esclacho Deixa ele experimentar A moça surra de bunda É de bunda Essa é a fogueira Tô no mar, churra de bunda Tô no mar, churra de bunda E aí, pô, mais um quadro aí, agora que o Zé Eduardo quer ver, faz aí. Confete, gostou? Eu gostei, até sorri. Mas, Zé, tem uma aqui que foi filha de uma eixa creche, é isso? Você, Cláudio? Você foi filha de quem? A Cláudio é um cão aqui, Zé. Ela é um curfura cão, hein? Ela não sabe, olha, eu atraso pro Gabriel aí, ó. Qual é o telefone de contato dela? Qual é o telefone de contato?